Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um novo vídeo no meu canal, eu sou Jean Faradange. O vídeo de hoje eu irei mostrar-vos ou apresentar-vos do que é a Ilha de Moçambique. Só apreciem as imagens que eu irei fazer tour nos próximos vídeos. É isso aí, acompanhem e comentem o que vocês acharam da Ilha de Moçambique. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.